Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali. Pó, eu sou os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Fara as coisas. Primeiro você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar seus pés. E o Cod? O Cod é maneiro. Maneiro, mas eu sou ruim. Mas é maneiro. Não, mas o Cod é de celular. Tô ligado, é maneiro também, mas eu sou ruim. Mas eu não jogo o videogame que me dá vontade de vomitar. Por quê? Porque começa a girar muito rápido. Muito rápido a jogatina. É, eu fico com vontade de vomitar. Então você não pode jogar VR, aquele jogo de... Não, nada disso. Já, pô, quase vomitei. Caralho. E eu também não posso jogar Tony Hawk, porque me dá muita vontade de vomitar. Putz, pior que Tony Hawk é bonzão. Tipo, mano, o bagulho fica girando muito, irmão. Muito. Aí se eu olhar assim, já me dá... Você é vesgo, né? Eu sou tudo. Será que é tudo? Que massa você tem? Pô, eu tenho... Mano, eu tenho miopia. Você é vesgo, é foda. É foda. Tá ligado? Por isso que ele fosse falar... Ele podia falar, pô, você é estrábico, né? Mas não, você é vesgo. Não, mano, pô, é isso. Cara, sobe, mano. É bom que ele já fica na cabeça das pessoas já, essa porra. Porque, pô, cara, bota em mim alguém vem perguntar se eu sou vesgo. Eu tenho que responder, tá ligado? Foda-se, mano. Mas é... Até esqueci o que eu ia falar. Ah, não. Ó, mano, eu tenho, cara, miopia, hipermetropia e astigmatismo. Eu tenho tudo isso. Tudo, um monte de bad vibes nos olhos. Tem vários bagulhos, mano. E só piora. Você tinha pensado em fazer aquela cirurgia lá que faz olho? Então, cara, eu não posso fazer, eu acho. Tu não pode fazer? É. Por causa dos outros problemas. Não, porque eu acho que não chegou no nível lá que tem que ter pra poder fazer. Tem que ficar mais vesgo. É, mano, tem que... Tipo assim, se eu não controlar meu olho, eu fico vesgo, tá ligado? Mas se eu tô olhando aqui pra tu, eu tô olhando pra tu. Não? Agora para de controlar. Não, tá sim, tá sim. Ah, verdade. Ele sai. Ah, que doideira. É, é foda esse problema. Caralho, eu não sabia que as pessoas podiam ter esse controle. Mas pra tu é um esforço? Não, pô, mas eu sinto quando sai, tá ligado? Cara, eu tento... Eu, eu, eu... Tipo assim, tipo, mano, fui eu que me fodi, na real. Porque, tipo, que eu tentava ficar ali... É, cara, como é que fala? Eu lia no escuro muito, tá ligado? E, mano, falam que esse bagulho fode muito a vista, assim. Tipo, tipo, é, que de uma forma bizarra, tá ligado? Entendi. E eu fiz muito, tá ligado? Eu fiz muito. O que você ficava lendo? Ah, sei lá. É, tipo, Mônica, tá ligado? Atendi. Entendi. Ficava lendo mesmo. Porque tu curtia ler. Só que no escuro, porque tua mãe mandou tu dormir. É, tá ligado? Eu falava, ah, foda-se. Pô, com o segura no escuro, vou ficar lendo no escuro. Que bem. Não sabia eu que com 27 anos ia estar... É, só tem que usar óculos, né? É. Tipo assim, pá, mas não enxergo nada de longe, mano. É? Nada. Que merda. É, isso acontece. Não, hoje em dia não é um impedimento de nada. É, hoje graças a Deus a gente tem tecnologia pra resolver essa porra. É, pô. E, tipo assim, cara, eu não gosto de lente, velho. Te dá coisa? Eu também sempre... Não, pô, eu não consigo botar aquela porra, né? Eu também não consigo. Eu tenho nervoso de ficar botando o dedo no meu olho, tá ligado? Pô, é foda, mano. Uma vez eu botei, aí eu falei, ah, foda-se, vou ficar uma semana com essa porra no meu olho. Aí chegou, tipo assim, tipo, na segunda seguinte, assim, tinha uma bolinha branca, assim, no meu olho aqui. Aí, pô, na hora eu já tirei, tá ligado? Mas tu nem sabe que porra de bolinha branca que era, só tirou e foda-se. É, pô, eu tirei e aí a bolinha saiu. Eu falei, putz, acho que eu... Acho que é melhor ficar sem, ficar de boa aqui. É, eu vou usar óculos mesmo. É, eu... Eu tô perdendo a visão, de longe eu já não tô enxergando tanto, tem que forçar assim pra... Pô, aí, mano, vê aí, vê aí. Não, eu dou sorte. Dá uma limpada, dá uma limpada aqui, ele tá bem sujo, véi. Pô, tu já limpou ele várias vezes aí. Não, é não, pô, é tipo... Tava dando a suadinha, tá ligado? Entendi, entendi. Pô, eu não vou querer ficar no flow com a suadinha embaixo do olho, né? Não, é que gordo é foda, né? Gordo sou. Pô, mano, cara, nós sua parado, mano. É. Mas eu botei na minha cabeça aqui esse ano, agora eu vou emagrecer, mano. Pô, eu também botei na minha cabeça também. Não fica tão ruim assim, não, fica esquisito. Só que eu vou te falar, eu já botei essa porra na minha cabeça tem uns 4 anos. Irmã, mas é isso. Quantos graus você tem? Cara, vários, véi. Vários? Acho que é tipo uns 7, véi. Sério? E não ficou tão ruim assim pra mim, não. Acho que eu tô fudido. Você tá fudido que nem eu. Caralho, mano. Que merda. Pô, você já foi? Não, mano, pô, tu acha que o Monark não vai nem ver quando ele tá muito fudido? Quando ele tá ok? Cara, eu literalmente rompi o ligamento do ombro e não fui ver o que aconteceu ainda. É que ele tá funcionando. Tá funcionando. Não, ele acha que ele rompeu. Pode dar uma travada aí depois, hein, Monark. Essa porra aí. Pode, né, pode, né. Porra, o que é isso, Lec? Imagina tu acorda um dia e tu não consegue mexer o braço, irmão. Seria ruim. Ia ser triste demais, né? Seria bem triste, mano. Cara, o Monark quando tá doente... Ainda bem que meu trabalho ia falar merda. Quando eu morava lá em Curitiba, eu tinha que vir pra São Paulo fazer o flow, aí ficava todo mundo no estúdio, tá ligado? Eu, o Jean e o Monark. Aí vira e mexe quando o Monark tava doente. Era engraçado que assim, no meio da madrugada, passava o Monark de cueca enrolado no edredom pra cozinha, do quarto dele pra cozinha e passava assim. Aí ia lá na cozinha e bebia água, aí voltava. Não tô nem zoando, assim, gemendo. Mas ele sabia o que ele tava fazendo? Ou ele era só no... Não, ele ia lá beber. Não, eu tava vivo, eu tava acordado. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora!